Adoramos o Teu nome Senhor nesta noite, glorificamos o Teu nome Senhor, Tu és o único que é digno de receber todo louvor, toda honra, toda glória Senhor, porque Tu estás presente aqui Senhor, Tu estás no meio de nós Tu estás na vida de cada um dos Teus filhos aqui reunidos Pai, através do Teu Santo Espírito O Espírito de Deus está aqui O Espírito de Deus está aqui Operando em nossos corações Trazendo Sua vida e poder Trazendo Sua vida e poder Ministrando a cada um de todos Ministrando Sua graça e amor Os perigos de alma são curados Os cativos, ó queridos, perigos e sanhos Os perigos e doentes são sarados Os perigos e doentes são sarados Pois o Espírito de Deus está aqui Pois o Espírito de Deus está aqui Pois o Espírito de Deus está aqui Pai, eu quero contemplar Pai, eu quero contemplar Tua glória e majestade Pai, eu quero Te adorar 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 Pai, eu quero te adorar